Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí gente, vocês estão vendo aí novamente o nosso NSX999 A máquina poderosa aí que eu mostrei há pouco tempo atrás Aquele super raro né, que nunca foi aberto, nunca foi mexido E quando eu fiz o vídeo dele eu falei pra galera Eu falei gente, eu vou vender esse aparelho ou sem pôr a mão nele Ou então fazendo a manutenção E aí eu fiquei aguardando um tempo né E aí apareceu o nosso amigo aí O Gustavo Ribeiro Gustavão, aquele abraço pra você aí Provavelmente esse vídeo vai ao ar antes do aparelho chegar pra você E é isso aí, o Gustavo acabou querendo adquirir esse aparelho Mesmo com os probleminhas que ele está, como vocês podem ver aí Parte do display funcionando certinho CD também, mecanismo abrindo e fechando E a parte do deck aqui, como eu mostrei pra vocês né Pra não ser repetitivo, tá tudo inteiro ó Rolos, pressores, cabeçotes, tudo certinho aí Tem acionamento também, porém correias provavelmente já eram E o aparelho tá bem inteirão Como muita gente viu aí no meu vídeo né Vocês podem ver as caixas de som aí com as surrounds também As surrounds com essas borrachinhas embaixo que alguém colocou apenas Ainda com os adesivos originais, essa daqui eu acho que não tem É só uma que tem a outra não E aqui também com as borrachinhas Atrás do aparelho também tudo inteiro ó Vocês estão vendo aí As caixas de som não tem esfarelamento Não tem nada, os fios originais também E eu conectei aqui um celular aqui É um celularzinho simples Mas que dá pra gente colocar aqui no YouTube É... Pelo auxiliar Pra gente fazer um barulho aqui com ele Eu não vou aumentar muito por conta do apartamento Mas eu vou selecionar aqui no celular Que tá difícil pra ligar e eu já continuo Bom galera, tá aqui pelo auxiliar Vamos colocar uma música aqui Esse celular ele é meio lento, tá? Não reparem Já começou a tocar Bora lá fazer um barulho com o 999 do Gustavo Vem lá fazer um barulho com o 999 do Gustavo Vem lá, tá aqui pelo auxiliar Luz, tá aqui por mashup Vem lá, tá aqui pelo auxiliar Vem lá, tá aqui pelo auxiliar Amém. 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 E é isso aí pessoal, deu pra sentir aí o poder da máquina, deixa eu desligar aqui senão vai começar outra música, aliás vai começar a propaganda né, deixa eu desligar aqui, e é isso aí gente, como vocês podem ver aí o aparelho tá muito inteiro mesmo, muito novinho mesmo, como vocês podem ver aqui ó, deixa eu colocar no rádio ó, tá funcionando FM dando estéreo, não tá dando estéreo aqui, mas só colocar a mão ó, quer ver? Olha lá, já deu estéreo, é porque tá sem antena né, olha lá, tô pondo a mão aqui atrás e já tá aparecendo estéreo, olha lá o sinal do estéreo aparecendo, conforme eu mexo aqui né, porque tá sem antena, normal mesmo, mas ele pega até sem antena, como vocês tão vendo ó, e com muita potência né. E é isso aí gente, espero que vocês tenham curtido esse aparelho aqui, eu preferi fazer dessa maneira porque é o seguinte, ele é um aparelho que ele nunca foi aberto, nunca foi mexido, não tem etiqueta de eletrônica atrás dele, nunca foi pra assistência técnica, então o que que acontece? Eu preferi fazer o seguinte, ou a pessoa compra ele do jeito que tá, porque a pessoa vai tá adquirindo um aparelho que nunca foi aberto, igual eu adquiri do William lá do Rio Grande do Sul, o meu T99, o meu T99 nunca tinha sido aberto, então eu mesmo fiz a manutenção dele, e esse aqui é a mesma coisa. Ou então a pessoa adquiria ele, após eu ter feito manutenção, porém eu vendi ele pelo valor justo, o valor que ele merece, muita gente pode achar caro, só que um aparelho nessas condições aqui galera, é muito difícil encontrar, e se eu fizesse a manutenção ele ia ficar um pouquinho mais caro, porém o Gustavão aí adquiriu ele desse jeito, e aí Gustavão, pode ver aí que o aparelho que você adquiriu lá no Mercado Livre, é eu mesmo aí, é esse aí mesmo, e tá top de linha, show de bola. Do jeito que eu te falei, sem funcionar CD, sem funcionar fita, você coloca o CD, ele passa direto, ele não lê, fita tá sem correia, porém o aparelho tá zerado em termos de amplificação, display, tudo funcionando, rádio, tudo belezinha, e o auxiliar não precisa nem falar que a gente acabou de usar. Galera, peço desculpas a vocês aí pela falta de vídeos, espero aí poder passar gente, pelo momento que eu tô passando aí, muito difícil, eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas peçam a Deus aí pra Deus conceder aí a vitória, porque ele tem falado que vai conceder a vitória, e eu tenho passado por um momento muito difícil galera, mas graças a Deus, Deus tá agindo, Deus tá no meio, Deus tá no caminho, e a gente vai continuar com o canal sim. Não vai ser muito vídeo por enquanto, de vez em quando um, de vez em quando outro, mas o canal não acabou. E é isso aí gente, valeu, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON